O que é isso? 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 Olha a vontade! Vem lá! Deixa eu ver... Ai! Foi todo mundo que fez o gol, mesmo do Marcinho, cara! Não, ele vai passar agora! Caraca! Quase! Quase que ele faz! Não, mas o que ele pegou! Quase que ele faz! Não, mas eu tô fofo, cara! Coitado! Prazer pro buru isso, mano! Ui, meu pé! É, eu percebi o meu pé! Cadê a palma? Gisiel, Gisiel! Deixa ele! Deixa ele! Ah! Sacanagem! Doi de perna eu não quero! Caraca! Fica marrom, cara! Garanta! vai louco, caraca! Passa, na rua! Passa, vai Marc! Vai Marc! Bate! Bate!! Batem!! Ai meu deus! Se bem que deu meio que uma pane aqui, na hora que ele chutou, mano, é pra tu ver, ele é tão ruim que até isso faz Márcio, Márcio, cara Ó, Márcio, deixa Ó, o moleque tá com um boné ali, tá impaciente já Tá impaciente já, hein Peraí, tá no mônico, tá no gol, cara Pô, não é pra copar na visão dele Márcio, sai, Vizinho Caralho, pô, Vizinho É, eu não assustei ele Pô, pô Político, Márcio A OK é Goga, Márcio A OK é Goga A OK é Goga Olha desgraça, é uma desgraça Vai, vai Moleque tá bacana, ó Moleque nem tá bacana Moleque nem tá bacana Moleque nem tá bacana É A A A